Alguém que fala Ah Aí é o Rombuzinho aqui Cola aí Arch, cola aí, cola aí Só pra mostrar, só pra mostrar, cola aí, cola aí Pinga aí onde que eu subo que eu já voei Cola aí, cola aí Vamos marcar B então, vai Aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá Ah não, é aqui ó É aqui ó, só B aqui Só mais, só mais, só mais Aí eu fico aqui, cola Ó o menos, pode vir, pode vir Ok, 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 ok